Oi, Valdo. Tá felizinha, bichinha? Digamos que eu sou esperançosa. No Meyer? Ué, gente, eu tô otimista. Tá pra acontecer uma coisa aí que eu não quero falar. Ah, esquisito. O quê? Ah, porque no otimista, no Meyer, no Leblon, você entende que você abre a janela, você vê o quê? Um Rodrigo Hilbert passar no calçadão, entendeu? Você vê uma que é lá na Palarózio. Aqui você abre, você dá de cara com a Cacau Protássio. Ah, pelo amor de Deus, gente. E dá de cara com você, né? Com você também. Lá. E vem cá, você passou aqui e sentiu um cheiro, o quê que é isso? É esse cara que tá embaixo da janela aqui do meu casa, gente. O tal do... como é o nome dele, gente? Eu esqueci no texto. Zé do Galo. O quê que ele faz? Você abre a janela, aquele Zé do Galo, com aquele churrasquinho, você abre a janela, e você fica defumado na janela, gente. Defumado e de mau humor, né? Porra, e você vai na rua e depois fica gato, cachorro, tudo atrás... Ó, e falar nisso, você não pode ficar defumado, não, hein? Por quê? Você não pode ficar defumado, não. Por quê? Porque você tá muito fora do peso, você defumado, você imprime um pernil, e depois fica gato, cachorro, pombo, tudo atrás de você. Pabaca! Aqui! Tô te achando masculino. Cê achou? Eu tô mesmo, sabia? Botei esse lenço aqui e tudo pra equilibrar. Gostou? Tá masculininho. Obrigado, tô focado nisso. Tô focado nisso. Tô focado nisso.